Quem está falando é o Elias, eu estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo a vocês e hoje eu quero falar um pouco sobre intimidade, intimidade com Deus e antes que eu fale essa palavra intimidade, creio eu que todos vocês que estão vendo esse vídeo nesse momento sabem o significado dessa palavra intimidade quem nunca ouviu um amigo falar que é íntimo do outro ou quando você ou amigo talvez estava de um segredo e você curioso foi lá perguntar para ele, para ele te contar e ele falou assim, não, não, esse segredo eu só posso falar para os íntimos às vezes tem coisas dentro do nosso coração, coisas de amigos achegados a gente que eles só transmitem para outros amigos que são mais íntimos não quer dizer que o seu amigo não é seu amigo mas quer dizer que tem coisas que ele sabe que você não vai saber porque são coisas íntimas dele que outras pessoas que são íntimas dele também sabem e Deus começou a falar comigo nesse texto pessoas íntimas até costumam às vezes usar roupa do outro tamanho a intimidade que essas pessoas têm e Deus quando ele falou comigo sobre esse texto ele falou assim, filho tem muitas pessoas que querem que eu fale com elas tem muitas pessoas que querem adquirir intimidade comigo tem muitas pessoas que querem ter intimidade com o pai às vezes você olha um pregador, um cantor cantando alguma música com o pregador sendo usado na profecia, na revelação, um cantor sendo usado na música, na palavra e você fala como intimidade esse cara tem, esse pregador tem, esse pastor tem, não é? e muitas das vezes a gente fala, nossa, que intimidade que esse cara tem eu queria ter intimidade que ele tem com Deus primeiramente, antes de nós queremos ter intimidade com Deus antes de você querer ter intimidade com Deus quando você fala dessas pessoas que tamanha intimidade elas têm com Deus para você ter intimidade com alguém, primeiramente você tem que ter um contato com essa pessoa eu não posso ter intimidade com você que talvez está vendo esse vídeo talvez eu não te conheça eu não te conheço, então eu não tenho uma intimidade com você e às vezes a gente acaba falando, eu quero ter intimidade com essa pessoa, esse cara e em Jeremias a Bíblia diz, clama-te a mim, e responde a ti, e não sei a ti, coisas grandes e ocultas que tu não sabes mas a palavra clama a mim, é você clamar ao Senhor você falar com o Senhor e ele fala assim, depois que você clama a mim aí sim eu vou anunciar coisas grandes a você coisas ocultas a você que você não sabe e essas pessoas que falam, eu queria ter intimidade com esse pregador tem talvez, às vezes o que a gente quer é ter essa intimidade mas a gente muitas vezes não quer orar a gente não quer jejuar a gente não quer ler a Bíblia como eu disse aqui no começo mesmo para gerar intimidade precisa gerar contato como que você quer ter intimidade com Deus se você não tem contato com Ele como você quer gerar intimidade com o Pai se você não ora com o Pai você não ora sabe o que é orar? É orar você falar com Deus como que você não fala com Deus mas você quer ter intimidade você não fala com Deus mas você quer ser usado e Deus falou muito comigo numa história da Bíblia de João João, apóstolo João, quem conhece a história dele diz a Bíblia que ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus quando eles estavam na mesa e eram todos aqueles discípulos porém João, ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante que uma pessoa disse pra mim e ela disse assim João reclinava a cabeça dele no peito de Jesus porque ele tinha intimidade com Jesus eu não vou chegar numa pessoa que eu conheço e vou deitar minha cabeça no peito dela se eu não conheço a pessoa é preciso ter um nível de intimidade e João tinha tal nível de intimidade com Jesus que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus e Deus começou a falar comigo e Ele falou assim quando Jesus estava naquela mesa com os discípulos e João estava com a sua cabeça reclinada ali reclinada no peito de Jesus quando Jesus proferia palavras naquele momento Jesus começava a falar as palavras que saiam dos lábios de Jesus todos que estavam ali ouviam aquilo que Jesus falava o que Jesus fazia aqueles ouviam mas João tinha uma certa intimidade que ele ouvia algo além do que aqueles discípulos ouviam eu perguntei a Deus o que eles ouviam e Deus falou assim o momento que João estava com a cabeça dele reclinada reclinada no peito de Jesus João ouvia as batidas do coração de Jesus aqueles discípulos ouviam a voz de Jesus porém João além de ouvir a voz ele ouvia as batidas do coração de Jesus quando Jesus falava porque ele estava mais próximo de Jesus a tua cabeça estava reclinada no peito de Jesus ele adquiriu intimidade então se você quer ter intimidade com Deus chegue mais perto dele se você quer ouvir aquilo que muitos não ouvem além daquilo que as pessoas ouvem seja íntimo de Deus se você quer ouvir a voz de Deus se você quer tornar íntimo de Deus tenha contato com o Pai e Ele terá contato com você e como diz Jeremias clama clama a mim aí sim eu vou anunciar coisas grandes e ocultas eu vou responder coisas grandes a você as quais você não sabe a paz do Senhor Deus abençoe todos vocês e que vocês venham ter esse desejo de ter intimidade com o Pai em nome de Jesus Deus abençoe